Música Em mais um ato de greve, os servidores técnico-administrativos da UFSC fecharam a reitoria na manhã da segunda-feira, dia 13. Terezinha Secato, do Comando Local de Greve, vai dar mais detalhes sobre a manifestação. Terezinha, o que levou os servidores a fecharem a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina? Bem, existe um grupo de trabalhadores que fazem parte da comissão, onde a gente programa ato surpresa. E, haja vista que a categoria decidiu não participar do ato em Brasília e intensificar o ato dentro da própria universidade, hoje, então, tomou-se como ato surpresa o fechamento do prédio da reitoria. Tarde, faremos uma avaliação se continuaremos com o prédio da reitoria fechado ou se abrimos o prédio da reitoria e procuramos um outro ponto da universidade para tomarmos, fazermos atos radicais. O objetivo é pressionar o governo que dê uma resposta, mas uma resposta digna da proposta que os técnicos estão pedindo. Apesar do prédio fechado, secretarias e pró-reitorias mantiveram o funcionamento durante o dia. Nós tivemos de fazer uma adequação de espaço físico com as pró-reitorias e as secretarias administrativas para que pudessem dar continuidade, pelo menos, às atividades essenciais. Nós entendemos que este é um movimento nacional, onde diversas universidades estão tendo esses movimentos por parte do movimento de greve e nós entendemos, simplesmente, que é natural que aconteçam nas mais diversas universidades federais.